Olá! A fachada da nossa casa com certeza é o cartão de visitas. Seja ela no campo ou até mesmo na cidade, a fachada rústica deixa a sua casa como a mais acolhedor e mais aconchegante. Para que fique visualmente mais bonita, você pode adicionar apenas alguns toques, como nas paredes, nas vigas ou no telhado. Mas lembre-se que na decoração da nossa casa não existe regras, o que existe são aconselhamentos e espero que gostem dessas ideias que selecionei para você se inspirar. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti